Sejam muito bem-vindos, a partir de agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no estado, festas, eventos e shows, e eu começo falando das estreias do cinema. Eu adoro uma festa. Vem, Puf! Christopher Robin já não é mais aquele jovem garoto que adorava embarcar em aventuras ao lado do ursinho Puf e outros adoráveis animais no bosque dos senhacres. Agora, um homem de negócios, ele cresceu e perdeu o rumo de sua vida, mas seus amigos de infância decidem embarcar no mundo real para ajudá-lo. Faço o que eu faço, o que eu faço? Boa pergunta. Por Christopher Robin? Oi, Maria. Falou de uma possibilidade de trabalho. Se continuar disponível, me interessa. Eu sou o Victor Salero, o produtor. Baseado em dados reais e opiniões de especialistas, o filme Fátima, o último mistério revela fatos antes ignorados e que agora oferecem uma maior explicação das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Me fala por que você quer fazer esse filme. Para mim, a chave está nas mensagens da Virgem, aos pastorinhos e as consequências disso. Se essas não forem postas em prática. Eu lembro desse caso. Não lembro muito. Mas eu lembro que ele foi colocado por dois policiais militares dentro de uma viatura e chegou no hospital com dois tiros. No Cine Metrópolis, duas estreias. O caso do homem errado conta a história do jovem operário negro Júlio César de Melo Pinto, que foi executado pela polícia militar nos anos 80, em Porto Alegre. A cultura é matar negro. E isso só aumentou. O racismo está atualizando. Vamos começar por onde? Começa pela infância. E Unicórnio, filme baseado na obra de Ilda Hirst. Você sabe que agora somos só nós duas. E que nós somos uma só. Mãe! Por que você está tão bonita? Vamos falar agora das festas e eventos que vão bombar nesse fim de semana. Eita, nós! Nesta sexta-feira, a partir das nove da noite, a vitrine Music Bar, em Vila Velha, promove a festa Vitrine Sertaneja, com o agito do cantor Léo Lima e da dupla Pedro e Lucas. Também às nove da noite, no Ilha Shows, em Vitória, acontece o Baile da Ilha, com diversas atrações. Então vamos fugir, é você que eu quero pra mim, ter família e um lar feliz, de noite te vendo sorrir, é só dizer que sim, fica junta até depois do fim, teu abraço, teu cheiro e carinho, meu amor não me deixe sozinho, então vamos fugir. No espírito jazz, rola o ensaio de verão com Andréia Soares, às 22 horas. O grupo Ponto de Equilíbrio se apresenta no Clube da Orla, em Coqueral de Aracruz, às 22 horas. Já no sábado, o grupo se apresenta no Ilha Shows. Também no sábado, a área de eventos do Shopping Vila Velha recebe a banda Jota Quest, a partir das 21h30, com um especial acústico. Hoje, preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso, é, hoje, só tua presença vai me deixar feliz, feliz. No domingo, é a vez do cantor Ferrugem se apresentar na área verde do Álvares Cabral, em Vitória, a partir das 3h da tarde. Tá afim de curtir teatro? Então se liga nessas dicas. No sábado, o Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória, recebe o espetáculo As Mulheres, do Aluá, a partir das 7h30. Já no Teatro da UFES, sábado e domingo, acontece o espetáculo Roda que Rola. No sábado, a sessão é às 19h e no domingo, às 18h. Bom, eu fico por aqui. Volto na semana que vem com mais opções para você curtir o fim de semana. Eu te espero. Até lá! Eu te espero.